O canal Prédio CFC no YouTube para falar do Douglas Costa, jogador do Grêmio. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, por favor. Sempre uma honra contar com todo mundo por aqui. Todo mundo acompanhou aí a polêmica do Douglas Costa com o Grêmio. O Grêmio vai definir a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. O Grêmio precisa ganhar do Atlético Mineiro e o Bahia e o Juventude tem que perder os seus jogos. O Bahia perder para o Fortaleza e o Juventude perder para o Corinthians. Se um dos dois pontuar, Bahia ou Juventude, o Grêmio estará rebaixado por causa do número de pontos. O Grêmio só pode chegar a 43 pontos, Bahia e Juventude já tem 43. E se houver um empate entre os três times, aí sim o Grêmio vai permanecer, porque o Grêmio ficará com uma vitória a mais do que o Juventude e ao mesmo tempo também ficará à frente do Bahia pelo saldo de gol se o Bahia perder o seu jogo. Então, vamos aguardar se era uma rodada final realmente eletrizante e o Grêmio conseguiu chegar vivo na última rodada, mesmo que a situação ainda seja difícil. Agora, eu falo do Douglas Costa porque a polêmica foi em torno do nome dele. Douglas Costa, quando chegou fazendo juras de amor ao Grêmio, que é uma verdade que ele foi revelado pelo Grêmio, tem carinho pelo Grêmio, mas com um contrato também muito favorável a ele, em um contrato até junho de 2022, com uma possibilidade de prorrogação imediata num acordo entre as partes, para mais adiante e depois. Só que desde que ele chegou, foi só polêmica e ele não consegue realmente jogar. Não teve uma sequência que a torcida esperava e nem o futebol que muita gente esperava também que ele apresentasse. Porque quando ele foi anunciado, o Douglas Costa foi uma contratação de impacto, talvez a maior contratação do futebol brasileiro, na janela de meio de ano. Maior até do que o Diego Costa no Atlético Mineiro e do que o Davi Luiz no Flamengo. Pela realidade de cada um e pelo que cada um poderia render a curto prazo. Só que não funcionou. Impressionante, não funcionou. Desde que ele chegou, são 27 jogos, dois gols, duas assistências. Envolto em algumas polêmicas, cartões bem discutíveis. O cartão amarelo que ele levou contra o São Paulo, ficando fora da decisão contra o Corinthians, foi constrangedor. E aí ele ficou brabo com as torcidas, com os torcedores. Eu até o critiquei publicamente, porque o jogador não pode ser tão juvenil e tão infantil no momento decisivo, tomar o cartão daquela maneira, porque ele quis sair por um lugar diferente na hora da substituição, com o árbitro indicando pra ele onde ele deveria sair. E aí depois ficou brabo com quem o criticou. Não, ele estava errado. E hoje é o seguinte, hoje o jogador ele vive num mundo paralelo. Os torcedores aí que ficam se engalfinhando e ficam defendendo o atleta, há casos e casos. E poucos casos pra defesa e muitos casos pra virar a página. Não é possível hoje que o torcedor ache que o jogador tenha amor pelo clube. O cara disse que tem amor pelo clube, mas ele quer receber mais de um milhão de reais por mês. O que faz parte do mercado e da profissão. Isso aí não tem problema. E o Grêmio aceitou essa condição. Mas esses discursos não colam mais. Os jogadores são empresas hoje, são verdadeiras empresas. Os caras são empresas que prestam serviços aos clubes. E ao fim do contrato, com acertos, eles vão jogar em outro lugar. E segue a vida. Então se o Grêmio for rebaixado, o Douglas Costa não vai ficar. E se o Grêmio permanecer na Série A, aí eu já não sei se ele fica também. Por causa da postura dele, de tudo que tá acontecendo. Ele tinha o casamento marcado, uma segunda festa, para esta terça-feira. Essa terça-feira que passou. Pediu liberação na segunda. E aí os dirigentes do Grêmio, mas vem cá, cara. Nós temos treino agora e temos jogo decisivo na quinta. Como é que eu vou te liberar? Não tem como, não tem condição. Tu precisa estar em ponto de bala aqui pra jogar. E aí o jogador não gostou. Apagou as fotos nas redes sociais. Então o amor pelo Grêmio, ele durou até a página 3. Muito discutível a postura. Eu sei que pra cada um que tem um evento organizado com antecedência, é complicado, é difícil. Mas aí o Grêmio também não teve culpa, porque o campeonato terminaria no dia 5. E foi alargado até o dia 9. Pra quatro dias depois. Aí ninguém tem culpa. Aconteceu por problemas de calendário. E aí virou, sabe, virou uma história infantil. O jogador apaga as fotos, começa a reclamar, vem a noiva também e fica criticando. Cara, e aí vira uma bola de neve. Hoje a rede social é muito forte. Eu não vi nenhum torcedor defendendo o jogador. E aí a situação realmente ficou complicada pro Douglas Costa. O que ele pode fazer é acabar com o jogo contra o Atlético Mineiro. E ajudar o Grêmio a permanecer na primeira divisão. Aí ele vai ser ressaltado pela torcida, porque a resposta do atleta hoje pra qualquer um. Rede social, imprensa. É dentro de campo. Decide dentro de campo, que é onde ele tem que decidir. Certo? E outra, se o Grêmio já estivesse livre do rebaixão. Se o Grêmio já estivesse em 16º ou 15º garantido já, ele seria liberado. Não teria problema nenhum. Só que o momento é um momento delicado. E aí é um mundo paralelo. Como é que o jogador vai estar com a cabeça numa festa sabendo que o Grêmio joga a vida? E é a vida mesmo. Porque cair pra segunda divisão é um desastre pra qualquer time hoje. Então é terrível. E aí foi pedir pra diretoria pra ser liberado. Isso ficou público e ficou muito ruim pro atleta que vai ter que definir dentro de campo. A situação tá ruim e mesmo permanecendo na Série A, talvez o Douglas Costa não permaneça no Grêmio. Porque o Grêmio não vai ter competição sul-americana. O máximo que o Grêmio vai conseguir se permanecer na primeira divisão é a 16ª posição. E nem sul-americano ele vai jogar. E aí os investimentos, os valores, eles vão cair bastante na questão do departamento de futebol. Vamos aguardar. Mas Douglas Costa é mais um atleta que vive um mundo paralelo. Onde o que interessa é só o que ele quer. E não o que o clube pensa, o que o clube quer e o que os torcedores sentem. É assim a vida do jogador de futebol. Você aí que torce pra jogador, pra jogador. Ok, escolha a sua emoção. Escolha a sua decisão de torcer para atletas. Mas na realidade você tem que torcer pelo time, pelo clube. Porque sem jogadores não há futebol. Mas sem clubes não há jogador. É só isso. É só essa definição. Canal Pretzel FC no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.